E pra mostrar pra você a mágica do Shape Now, nós convidamos a Priscila Guedes. Ela é consultora de moda e nós duas vamos escolher algumas pessoas aqui nas ruas pra que elas experimentem o Shape Now. E você vem com a gente. Vamos? Bora lá. Vamos. Diz uma coisa, aceita participar de uma avaliação que a nossa consultora de moda vai fazer da sua roupa, do seu estilo? Sim, claro. Vamos embora, então? Quando você coloca essa camiseta que tem um corte bem reto e apaga a sua parte de baixo, que foi o que você fez com a calça preta, você vai ficar com o formato bem retangular do seu corpo. Aonde terminou o jeans, a gente consegue ver que já dá bem na parte da sua barriguinha e ficou bem marcadinho, né? Você colocou esse babado aqui, ó, que faz volume. Você quer criar esse volume mesmo na barriga? Não, na verdade eu tenho que esconder, né? Difícil, exatamente. Patricia, faz o seguinte, olha no espelho e me fala o que você mudaria agora, o que você não gosta em você? Ah, os pneuzinhos aqui do lado e acho que eu não tenho cintura. Acomoda bastante, principalmente essa região, né? E pra gente que já é mãe e já tem filhos, então se torna até mais difícil de esconder. Eu gostaria de esconder um pouco a barriguinha, né? Normalmente eu treino, 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 mas ela permanece aqui. Eu queria mais cintura, sabe? Tem um corpo violão, assim. E eu uso essas roupas mais larguinhas pra não ficar marcando a barriga. Vamos resolver isso? Vamos. Na hora? Na hora. Esse aqui é o Shape Now. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Junto as duas partes. Aqui. E aqui. É um, dois e pronto. É um, dois, pronto. É um, dois e pronto. Gente. Mudou muito. Tá excitando, né? Não. Tô linda. Tem cintura. Ficou sem palavras? Fiquei. Adorei. Assim, muito. Nossa. É outro corpo. Gente, como que pode? Escondeu os pneuzinhos. Empinadinha, né? Porque sua coluna tá no lugarzinho certo. Que o corpo retinho já é uma característica do oriental. E você conseguiu fazer essa cinturinha aqui, modelou, ficou ótimo. Eu criei cintura. Ah. E o pneuzinho sumiu. Ah, e o que você queria mesmo? Isso. Modelou na hora, né? É impressionante. Percebi que corrigiu minha postura, até mesmo porque no dia a dia eu costumo andar de moto e a gente fica meio largada em cima da moto. Muito bom, muito bom. Adorei. Agora eu tenho cintura. Eu não tinha, né? E olha, Elaine, você pode usar por cima, por debaixo da roupa. E quanto mais você usa, mais resultado você tem. Gostou? Muito. Amei. Nossa, eu amei. Esse é de presente pra você, tá bom? Tá bom. Amei. 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 Amei.